Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, da série aí que a gente traz de seguir os NPC, os personagens do jogo, beleza? Então, galera, é o seguinte, deixa o likezão, agora no início do vídeo, beleza? Vamos bater 10 mil likes aí e se inscreva aqui no canal também, mano, pra dar aquela fortalecida, mano, beleza? Isso ajuda demais, mano. Vamos chegar aos 2 milhões, falta pouco aí, mano, então vamos chegar aos 2 milhões logo, beleza? Só se inscrever, se o botãozinho estiver vermelho, só clicar aqui, ó. Hoje a gente vai seguir isso aqui, mano, ó. Ela não entra, né? Ela não entra. Beleza, hoje a gente vai seguir uma garota de programa, beleza? Só que aqui na rua é muito difícil, elas ficam mais paradas, igual vocês viram ali, entendeu? Então não dá pra... Oxe, ela... Ah, não, ela tá aqui ainda. Então não dá pra seguir essas aqui, ó, porque elas ficam paradas, então, tipo, ela vai ficar ali o tempo todo. Então não dá pra seguir ela, entendeu? Então a gente vai lá na boate lá de strip, beleza? Pra ver se a gente consegue ver alguma lá, pra ver o que ela vai fazer, se ela vai lá pra dentro com o cara, se ela vai fazer qualquer coisa. Não sei, mano, não sei. Então, galera, comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, beleza? E, galera, lembrando, mano, pra você comentar também quem você quer que eu siga. E o último vídeo que deu, muita gente pediu pra eu seguir uma garota de programa, beleza? Muita gente pediu pra eu seguir uma garota de programa. Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês, mano, o que que ela faz. Coisa que a gente não percebe no caso, beleza? Então é isso aí, mano. Tô aqui com o meu carro aqui da polícia, como vocês podem ver, né? Aqui, ó, boladão. E eu vou lá, mano, detetive, mano. Detetive aqui, eu esqueci o nome do detetive, mano. Mas é o detetive boladão aqui, beleza? Cadê? O braço dele tá cruzado, que isso, mano? Beleza, a gente vai lá, mano. Acho que é ir direto aqui, beleza? Ir direto, a gente consegue chegar lá logo na boate de strippers. Eu não sei o que que vai acontecer, não faço a mínima ideia do que que vai acontecer. Assim como eu não sabia no bombeiro, assim como eu não sabia na polícia, beleza? Eu não faço a mínima ideia. Mas deve acontecer alguma coisa, porque eles têm vida própria, mano. Aí, ó, eles ficam andando aí, ó. Eles ficam andando, igual eu seguir aquele cara aqui, ó. Vamos seguir esse cara aqui, ó. Só pra gente ver o que ele vai fazer, o que ele vai arrumar da vida. Aqui, ó. Vamos seguir ele aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Esse cara tá mal encarado, hein, mano? Eu sou da polícia aqui, velho. Eu sou da polícia, parceiro. Eu sou da polícia. Eu vou colocar a primeira pessoa aqui, mano, ó. Aqui, ó. O cara tá de bom ali, mano, ó. Ó o outro aqui, ó. Tá no back aí, né, parceiro? Encoste na parede aí. Encoste na parede aí, doidão. Encoste aí, doidão. Na parede. Esses caras são tudo loucos, mano. Esses caras do jogo, na moral. Eu tô aqui com o meu carro aqui, com o meu detetive já. Então agora a gente vai lá. Vamos lá logo de cara, logo pra ver o que que vai arrumar, mano. Pra ver o que que vai arrumar. Porque eu tô meio perdido, velho. Eu conheço o mapa do GTA, mas eu tô meio perdido. Pra saber onde que é o local, tá ligado? Pra saber onde é o local do negócio. Mas a gente vai ficar dando umas voltas aqui. Vai que a gente... Ah, é ali, ó. É ali na frente. É logo ali na frente. Vamos entrar. Vamos estacionar ali. Vamos também fingir que a gente é NPC, mano. Vamos fingir que a gente é NPC aqui, ó. Vamos chegar aqui. Vamos estacionar de boa. Vamos de boa aqui. Encostar o carrinho de boa. Ó, tem uma galerinha na frente aqui, mano. Aqui, ó. Vamos encostar o nosso carrinho aqui, ó. Beleza. Tem uma galerinha aqui na frente aqui, mano. Ó, vou colocar a primeira pessoa pra dar uma olhada. Beleza aí, ó. Tem um caboclinho aqui, de boa. Fumando o becizão dele. Ó a cara dele, ó. O bicho é feio, mano. Tem outros aqui. Ó o tamanho do cabelo desse cara aqui, mano. Você tá ficando doido, mano. Olha o tamanho do cabelo dele. Rapaz, você é feio e virado no cão também, viu? Tá doido, mano. Rapaz, esses bichos aqui, todos eles estão fumando, velho. Todos eles. Eu acho que aqui é a área de fumante. De sair da boate, aqui é a área de fumante. Aqui, ó. Tamo aqui, mano. Tamo aqui na boate de stripper vanilla. Beleza? Vamos entrar aqui. Será que tem gente aí dentro? Ó, tá rolando. Tá rolando a musiquinha. Tá rolando a musiquinha. Doidão aqui só na cervejinha, mano. Só de boa aqui na cervejinha, ó. Outro cabeludo aí. Outro aqui só. O outro tá cheirando o copo, ó. Cheirando o copo, mano. Opa, tem um ali já que tá dançando ali de boa, mano. Tem um ali que tá dançando de boa ali, ó. Tá dançando ali pra galera, ó. E toma. Toma, vai. Toma, vem. Vamos dar uma olhada. Quer saber, mano? Eu vou entrar lá por trás. Vou entrar lá por trás pra ver se tem alguma coisa lá pelos fundos. Beleza? Lado por trás, quem não sabe, mano. Tem uma portinha também, que entra tipo pro escritório. E eu vou entrar por lá pra ver se lá tem alguma coisa. É bom que a gente vê tudo por dentro também, mano. Beleza? Eita, mano. Ó aqui. Ó aqui. Ó aqui. É, doidona. Você não pode ficar aqui não, tá? Você não pode ficar aqui não, porque aqui é uma boate de strip. Você tá num ponto de... Tá tentando roubar os clientes das mulheres que estão trabalhando lá dentro. Você tem que sair daqui o mais rápido possível. Eita, mano. Eu não quero não, não quero não, não quero não. É, doidona. Tá vendo? Tá fazendo programa aqui, ó. Aqui, ó. Na esquina da boate. Você tá ficando doida, rapaz? Isso aí dá um problema. Deixa eu entrar aqui, ó. Entra, caramba. Entra aqui, de boa. Aqui é o escritóriozinho que eu falei, mano. Só. O escritóriozinho de boa. Não sei pra que que serve isso aí, mano. Nunca vi NPC nenhum aqui. Aqui é tipo o vestiário delas, mano. Olha aqui, ó. Ó as roupinhas tudo pendurado aí. Olha aí, ó. Olha o detetive aí no espelho. Hello, hello, hello. Hello. Vamos ver aqui, mano. Vamos vir pra cá. O que que é isso aqui? Eita, mano. Aqui, ó. Aqui já é a salinha onde elas fazem... Eita, mano. Tem uma no celular aqui, ó. É, doidão. Peguei no flagra você aí. Estava só recebendo, né? Só recebendo o programa. Rapaz, galera. Isso aqui, mano. Essa mulher aqui. Acho que ela deveria estar dançando pra aquele cara ali, ó. Porque o cara tá sentadinho ali de boa, mano. Olha lá. Sentadinho de boa. E a mulher bem aqui no celular. Vai lá, mano. Vai lá trabalhar. Vai lá trabalhar. Oxi. Aqui dentro não tem ninguém. Aqui não tem mais ninguém. Aí, doidão. Não vou te atrapalhar mais, não. Beleza? Pode ficar de boa aí que eu não vou te atrapalhar mais, não. Vamos sair aqui, ó. Aqui é a salinha onde eles ficam dançando. Onde elas ficam dançando pros caras, tá ligado? Deixa eu ver onde mais tem aqui. Vem aqui, mano. Aqui tem uma porta também, eu lembro. Ah, não é porta, não. Eita, mano. Aqui não é porta, não. Não é porta, não. Aqui é onde vai pro palco, doido. Aqui. A mulher tá bem dançando lá, ó. Deixa eu ir lá pela frente lá, mano. Vai ser melhor. Deixa eu ir aqui pela frente, que aí a gente consegue seguir melhor. Aqui, ó. Aqui é a porta da frente. Olha os caras tudo aí, mano. Olha o tanto de gente, velho. Essa boate tá movimentada, mano. Tá movimentada. Os caras tudo sentadinho, tudo de boa, mano. E aí, rapaziada? Beleza, mano? Só tem uma, mano. E uma lá dentro. Só tem uma mulher e uma mulher lá dentro. Duas garotas de programa pra uma boate desse tamanho. Ah, não. Acho que tem outra ali, ó. Tem outra lá do outro lado. Olha lá. Olha lá, ó. A lourinha lá, ó. A lourinha lá, ó. O cara tá trocando ideia com ela. Igual o doidão que tava lá dentro. O doidão que tava lá dentro tava trocando ideia também. Eu acho que... Vamos prestar atenção, mano. Vamos prestar atenção. Se alguma se mexer, a gente vai atrás, entendeu? Vou ficar só no cantinho aqui pra não espantar os NPC. Que aí vai ser melhor. Eu vou ficar só aqui. Só de zói. Só de bitoca. Só de bitoca. Só aqui, ó. Só no cantinho da boate. Ó, o carinha saiu ali. A mulher saiu também, mano. Eles devem ir lá pra dentro, lá no sofazinho. Não sei. Ixi, estou indo pra outra direção. Deixa eu ir lá, mano. Vamos seguir eles. Porque esses aqui estão tudo parados, mano. Olha a mulherzinha aí, ó. Beleza, beleza. Deve ir no ba... Não, não, não. Ela saiu. Vamos seguir ela. Vamos seguir ela. Já que os outros tá todo mundo parado. Vamos seguir essa daqui, mano. Ixi, ela saiu pra rua mesmo. Tá na hora não, hein. Tá na hora de acabar o serviço não, hein. Tá na hora de acabar o... Eita, tá ficando de manhã já, mano. Ih, olha aí, ó. Tá indo embora, mano. Tá indo embora, parceiro. Aí, galera, ó. Vocês estão fumando desde ontem à noite, ó. Vocês têm que parar com isso aí, que senão vai acabar te matando. Olha lá, de boa. Olha lá, ó. De boa. Deixa eu me esconder aqui, mano. Deixa eu me esconder aqui. Deixa eu colocar aí. Eita, mas para de apontar. Para de apontar que vai dar problema isso aí. Me esconder aqui, ó. Detetive. Ó, ó, ó. Partiu, mano. Partiu. Cadê o cara que tava com ela, mano? Deixa eu me esconder atrás do mundo aqui, ó. Aqui. Eita, mano. Pra onde ela tá indo, velho? Eita, cara. Fiz mó barulho aqui. Oxi. Oxi. Ó, entrou no carro do cara. Caraca, deixa eu pegar o meu carro aqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Caraca, caraca, caraca. Doidão. Na moral. Na moral. Vai, 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 vai. Dá ré, dá ré, dá ré. Oxi, ele foi direto. Ai, caramba, velho. Na moral, no desespero, sai batendo em tudo. Cadê, mano? Cadê? Olha aí. Tá lá na frente. Tá lá na frente. Nossa, velho. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Pra onde esse cara... Eita, ele parou, mano. Deixa eu sair do carro aqui. Vou sair do carro aqui. Vou ficar aqui no esconderijo aqui, que eu sou detetive, né, mano? Então tem que ficar no esconderijo. Tem que ficar no esconderijo. Será que eles vão fazer alguma coisa, mano? Porque quando a gente vai no GTA, a gente tem que ir. Você sabe, né, mano? Pera aí, mano. Vou ficar em primeira pessoa. Eita, mano! Eita, velho. Eita, doidão. Olha. Tava sapecando, doidão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eita, mano. Na moral, não vou nem ficar olhando isso aqui, não, porque o YouTube pode dar algum problema por causa disso aí, mano. Não mostrou nada demais, mas... Caraca, doidão. O doidão foi lá dentro da boate, o caboclo aqui, foi lá dentro da boate, entendeu? Saiu pro carro. A mulher foi atrás dele e eles vieram aqui pro escurinho, mano. Olha lá. De boa. A gente não poderia esperar mais, né? A gente tava seguindo uma prostituta. Você queria o quê, né, meu parceiro? Um tava lá dentro, lá sentadinho, porque a mulher tava dançando pra ele. Outra tava dançando pros homens ver. E essa daí, mano, saiu, foi fazer o programa aqui, ó. Doideira, mano. Mas é isso aí, rapaziada. É isso aí, mano. Você queria seguir uma prostituta, uma garota de programa, é isso que ela faz, beleza? Você que tava curioso, que não sabia ainda o que a prostituta faz. Galera, faz o seguinte. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Coloca aqui embaixo nos comentários quem vocês querem, quem vocês querem que eu siga, beleza? Quem vocês querem que eu siga pra eu tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho